Oi amigos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista sobre os contras em ter um Lulu da Pomerânia, Spitz alemão. Aqui é a Carl, esse aqui é o Tunicão, que é o dono desse canal. Então fica até o final do vídeo, porque se você tá pesquisando em comprar um Spitz, esse vídeo vai te ajudar muito a decidir. Aí já se inscreve aqui pra acompanhar e dá um like no vídeo. Ai gente, e agora? Não tem nenhum contra. Ai, compra logo e seja feliz junto com ele. Não, mas brincadeira, eu sou suspeita pra falar, mas eu vou tentar fazer uma lista com algumas coisas que podem te ajudar aí na decisão. Então vamos lá, número 1, ele pode ter alguns comportamentos primitivos, porque ele é descendente de lobos da Alemanha. Então assim, você vai ver que em alguns momentos ele vai ter comportamentos como ele vai cavar, ele vai poder às vezes com isso quebrar alguma coisa na sua casa, né? Sofá, almofadas, brinquedinhos, até a caminha dele. Mas isso sim, é uma coisa que não é específica dessa raça, mas acontece com eles também. Número 2, a pelagem dele é diferente das outras raças, porque ele possui dois tipos de pelo, que um é um pouco mais curto e o outro é mais comprido. Até isso, mais pra frente eu vou fazer um vídeo só sobre isso, né? Então não vou me aprofundar muito. Mas é uma pelagem que você tem que ter um cuidado diário de escovar pra não criar noz, passar produtinhos assim pra não embaraçar. Então é uma coisa assim, por ele ser muito peludo, é uma coisa que você tem que ter uma atenção ali bem especial quanto a isso. Número 3, ele por ser uma raça de cachorros pequenos, ele tem algumas predisposições a ter doenças que são típicas de cachorros pequenos, né? Como por exemplo, luxação de patela, que é o joelhinho dele com o tempo, ou por atividade física, ou às vezes subir, descer da cama, escada, essas coisas, tipo sofá, ele pode machucar o joelhinho, né? E, assim, outra coisa é colapso de traqueia, que às vezes os anezinhos aqui ficam um pouco comprimidos, então ele vai ter alguns comportamentos como se ele tivesse engasgado, mas isso também não é nada sério. Uma coisa que eu pesquisei, assim, até no Instagram do Tunico, né? Muita gente falou comigo sobre isso, é que a raça do Lulu, geralmente eles têm um estômago e intestininho mais sensível, então dependendo do que ele comer, ele vai passar mal, ele vai vomitar, ou vai soltar o intestino, porque não é qualquer comida que ele pode comer. O ideal é você manter uma dieta mesmo com ração, com coisas bem específicas, e até mesmo rações que são especiais, assim, pra quem, pra cachorros que têm essa sensibilidade gastrointestinal. Número 4, como eu falei no vídeo passado, né? Que era dos prós, ele é um cão de guarda, então com isso, consequentemente, tem esse lado ruim, que é que ele late muito, e isso, assim, é bem frequente mesmo, ele é muito apegado ao dono, então se ele vê, às vezes, uma pessoa estranha chegar perto, ele pode latir, se tocar a campainha, se tocar o telefone, ou se tiver algum objeto diferente dentro da casa que ele não reconheça, né? É sempre esse estranhamento que ele tem, às vezes, com algumas coisas, por ele ter esse instinto aí de proteção, ele vai latir bastante. E o último, número 5, como eu já falei um pouco, ele é muito apegado às coisas, tanto aos donos dele, como aos objetos, assim, aos brinquedinhos dele, à ração dele, tudo assim, é meio que ele tem ali o território dele e ele vai proteger, então tudo que sair ali do controle dele, ele vai achar ruim. O Tunico, por exemplo, muitas vezes, ele quer ser o centro das atenções, assim, então ele tem ciúmes, por exemplo, se eu agrado, às vezes, algum outro cachorrinho, ele vai, às vezes, querer brigar, ou vai querer chamar a atenção de alguma forma, né? Já aconteceu também dele ter um brinquedinho, aí chega outro cachorro que quer brincar com o brinquedinho dele e ele não deixa, ele arranca o brinquedinho da boca do outro cachorro. Então, assim, isso foram coisas que eu lembrei de listar, né? Pode ser que eu tenha esquecido alguma coisa, então comenta aí se você tem um speech, se faltou alguma coisa ou alguma coisa que eu não lembrei de colocar na lista. Como eu disse, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu acho que qualquer raça vai ter os prós e contras e não é nada que seja, assim, muito diferente das outras raças, né? Todos os cachorros têm esses lados, né? Mas eu acho que nada supera o amor e a alegria que eles trazem para a gente, né? Então, é isso aí, gente. Tchau, amigos! Se você gostou aí, se inscreve no canal, dá um like e deixa seu comentário. E aí E aí Abertura